Olha a mercedona, a mercedona, a chique, essa mercedona é chique, esse preto é bonito, esse preto é bonito, mas essa é a C180, tá galera, mas é brabo demais, você é louco. A frente é parecida com a sua, mãe. Oi? A frente é parecida com a sua, também. Ela é um pouquinho parecida, só que a única diferença que muda é a lateral e a traseira, que ela dá mais... Aí ó galera, é rifa por apenas R$ 1,99, tem alguma página no Instagram, tem né? E aí ó, vou filmar aqui pra galera ver, aqui ó, aí galera, oi? Sou youtuber também. Ah, da hora, da hora, vou deixar lá na descrição a rifa pra vocês participarem, a rifa da Mercedes, eu tenho uma Mercedes dessa também, e eu falo pra galera que vale a pena, cara, é um carro que... Nossa, vale a pena, mano, compre a rifa dele lá, que o bagulho é louco, mano. Imagina vocês com uma Mercedes dessa, velho. Imagina, né, ronca, né, falei, você que tem uma, tá ligado já. E anda bem pra caramba, essas Mercedes aí, ô. Porra, mano, bagulho diferenciado, pô. Não, eu acho que a manutenção dela é mais barata que BMW, cara, cê quer dizer? Ah, eu achei mais barato que... Tipo, essa fezinha, meca aqui, ó. Ó, sabe só que eu tenho uma ideia, tá ligado? Eu acho que tipo, o mais caro que deu o BO, porque a minha não deu muito o BO, mano, até agora. A minha nunca deu o BO, cara. O único BO que a gente se fodeu mesmo foi porque furou o pneu, mano. Ah, é isso aí, né? E aí, tipo, não tem pra comprar, tá ligado, mano? Sei, sei. Ah, isso que eu acho que é a manutenção mais cara, tá ligado? Sei, sei. Mas essa Mercedes é muito difícil dar problema, cara. Eu recomendo, galera. Eu acho que a gente abre, no mesmo ano, dá mais problema. Dá, pior que dá. Eu já vi as pessoas falar isso também. E aí, fora que o interior da Mercedes é outra fita, né? A sua é bege, a dele é preto por dentro. A sua é bege. Ah, é, a minha é bege por dentro. A sua é bege por dentro? É. Preto. E bonita, hein, rapaziada? Vamos participar a Ripa aí, que essa Mercedes é braba demais, mano. Dá pra fazer drift, mano, se bobear. É, dá, dá. Da hora, mano. Parabéns pela nave, hein? É nóis, caracão. Vamos fazer a galera ganhar essa Mercedes dona aí. Galera, vamos comprar a Ripa aí, pra ganhar essa nave aí. Eu tô moscando, amor. Eu tenho que... Você viu? Ó, tá deixando o cego pra trás de novo. Tá, não, aí tá vindo. Bora, tchau. Bora, tchau, bora. Bora, correr pra Ripa. Bora, que eu sou o Zé Papo. Eles convidaram eu pra Ripa. Vamos ripar a sua Mercedes também, por 10 real. Aí, ó, minha mulher querendo... Não, não, minha Mercedes eu não vou rifar, não, galera. Minha Mercedes eu não vou rifar. Aí, se vocês quiserem mesmo, com vontade, então, faça valer a pena, que aí eu rifo. Mas, eu não tô querendo, não. Não, meu. Aí, galera, ó, o chevetão turbinado. Aí, tia, ó, aquele chevetão é turbinado. Aí, ó, vamos participar da Ripa aí. Eu tô perdido o que eu tô fazendo aqui. Nem eu sei o que eu tô fazendo. Nem sei por onde começa. Aí, parabéns, mano. Parabéns, mano. Ó, já saiu o resultado da Ripa e eu tô aqui moscando, velho. Não saiu ainda? Ah, então, eu cheguei na hora certa, galera. Eu cheguei na hora certa, eu acho, né? Eu acho, né, amor? Eu cheguei na hora certa, né, amor? Que vergonha, velho. Eu acho que eu cheguei na hora certa. Eu sou foda, né? Eu cheguei na hora certa, né, galera? Depois de sair, eu sorteio. Faz de gravar aí, velho. Na verdade, o que tá acontecendo aqui é a competição de qual carro mais baixo. E agora ele vai pegar quem tá no segundo lugar. É isso mesmo que eu tô moscando, velho. Seu, velho, segundo lugar. Então, galera, vamos ver quem vai pegar em segundo lugar. Ai, meu Deus. Ô, Bocão, Bocão. Aí, caralho, vai dar merda isso aí. Quem pegou o segundo lugar, que é mais baixo? Cadê o dono do mano? O Equipe tá falando que ele pegou o segundo lugar? É foda, mano. Não dá, não. Vai, tá de sacanagem, meu. Steve, que é mais baixo que isso aí. Ó, o bagulho vai ser o seguinte, vai dar gasolina pros dois isqueiros. Quem conseguir tacar fogo primeiro, ganha, parça. Em um dos carros. Demorou? Vem, quem vai ser o ganhador? Vocês aí, em primeiro e segundo lugar, certo? Quem se matar primeiro, nós sai correndo. Não, não, não. Sai na porrada, pô. Sai na porrada os dois. Não, mas sai na porrada. Quem ganhar, pô, primeiro. Não, então ele ganha. Eu tô tranquilo, não sai de briga, não. Sem treta. Sem treta. Sem treta. Mas aí, primeiro e segundo lugar, tá bom, rapaziada? Da hora vocês... Boa, boa. É o Praia do Veloz Curioso pegou o segundo lugar. Rapaziada, não tem nada aí, tá ligado? De parceiro, essas caminhadas não. O bagulho foi escolhido mesmo na raça, tá bom, galera? Projeto, tudo, tá bom, galera? A dedicação que fala, né, irmão? É isso, né? Galera, quem quer participar também do projeto mais top de som, é só colocar lá, que o parceiro já vai escolher lá, tá bom? Só colocar lá, eu trago lá. O ronco também, vale? É, rapaziada, só um minuto. É, galera, a competição foi insana, né, Igão? Nóis, a gente tá aqui, ó. A gente é a maior... Caralho, eu nem acreditei que o Veloso Furioso ganhou, mano. Da hora, velho. É que você chegou depois, tá o Braia e o Toretta aqui. Tava mesmo? Tava pro dojão ali. Você da hora, velho. O Braia pegou o segundo lugar, como isso é possível. É mesmo? O segundo lugar, eu acredito. Mas não era o carro mais rebaixado? É o carro mais topo. Não, o carro mais topo. Ah, não, eu vou admitir que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, eu fui lá gravar uma coisa também. Eu fui gravar o carro mais topo, cara. Pera aí, ó. Tem que precisar do projeto top aí, rebaixar. Cortar tudo. Socar no chão, sair rastando. Mostra no óbio lá. É o antigão, não tô fazendo. É agora que eu sorteio, Chepinho? É agora que eu sorteio. Eu tô moscando. Ai, meu Deus. Agora eu não sei se é um mesmo. Ah, moleque, é ligeiro. Só que, cara, agora eu não sei se o meu é 681. 162, 161. É, o meu é 169? 162, 163. Quase você ganha, hein, Chepinho. Cadê eles aí? Aí, rapaziada. E os parceiros dele aí, David, na guarda de segurador, hein? Nossa, que pariu, eu deixei minha família pra trás, galera. Eu sou vacilão. Só faltou escrever na minha testa. Eu não podia falar que sou eu mesmo. Aí, galera, ó. Por isso que você veio aqui. Tá a hora. Eu pensava que a competição era de um carro mais baixo, mano. Era o mais baixo, que era sorteio. Não, mas eu tô falando em questão das competições. É o carro mais top do evento, né? Ah, não. Eu tenho que admitir que aquele praia é doce, velho. Aê, moleque, é zica. Ganhou mesmo? Ai, que ligeiro, velho. Eita, Deus te abençoe, meu. Não, velho. Eu tô falando de você aqui, pô. Aí, galera, o importante do evento é a resenha. Tá com ele? Perdi ele. Ah, ah. Meu Deus do céu, pra mim ganhar tem que ser um monte de surtura, né? Gente, vamos sair. 189. Só faltou a duvidade de Deus. Se Deus é bravo, vai fazer cair 189. Imagina se cai. Meu, velho, velho. Vamos fazer cair 189, galera. Vamos torcer pro patão aí, ó. 216. Ah, 162. Só que tá misturado, tá vendo? 216. Mas já tá zoando o barraco, já. A gente tá deixando os caras trabalhar. Vai embora. Tá deixando ele acreditar. Pô, mas o que que acontece? Que esse povo, ele pega e vai embora? Então, né? O cara vai embora. 3. Ó, caiu meu número aí, vai. Caiu o meu número? Eu falei pra você. Não, no vídeo aqui, eu falei. Se Deus é bravo, vai cair meu número. Eu falei isso, velho. Tá gravando aqui, velho. Caralho, mano. Eu falei assim. Se Deus é bravo, vai cair meu número. Vocês vão ver lá. E caiu, meu. Nossa, velho. Não, fica no papelzinho, depois você vai falar nada. Não, caiu meu número. Eu falei. Se Deus é bravo, vai cair meu número. Vocês vão ver o vídeo lá. Se é pato. Se segue lá, que vai cair lá, mano. Caralho, mano. Deus é bravo. Caralho, mano. Eu falei. Morra. Eu falei assim. Se Deus é bravo, ele tava gravando também. E eu também tava gravando. Eu falei assim. Se Deus é bravo, vai cair esse número. E caiu o meu número, velho. Meu Deus do céu, eu sou bravo, velho. Eu sou bravo. Não, Deus é bravo. Eu me empolguei. Desculpa, amor. Tomamos? Tá com um celular com a minha cara.